Música Naturalmente nós trazemos na alma o desejo de amar e sermos amados. Esta é uma inspiração divina que Deus plantou em nosso coração ao nos criar como sinal de nossa semelhança a Ele. Porém, nem sempre nós conseguimos amar e nos relacionarmos como gostaríamos. As escolhas que já fizemos na vida, os fatos que marcam a nossa história, muitas vezes levantam-se como verdadeiras barreiras quando o assunto é amor. O medo na verdade não é um mal, ele nos protege inclusive de vários perigos, ele nos defende, ele nos põe limites e nos impede até mesmo de perder a própria vida. Porém, quando o assunto é medo de amar e isso nos impede de nos relacionarmos com as pessoas que desejam fazer parte da nossa vida, nos tornando mais plenos e mais felizes, isso significa que o nosso coração precisa de uma atenção especial. Muitas vezes, diante do medo de amar, nós escolhemos o meio termo para sobreviver. Mas isso não é vida. As experiências dolorosas que marcam a nossa história e estão tão vivas em nosso coração, não podem nos impedir de amar, já que amar é viver. Neste caso, é importante identificar aquilo que realmente sentimos. E se percebermos que o medo de amar e nos relacionarmos com as pessoas está ligado ao medo de sofrer de novo, é preciso pedir ajuda e dar passos concretos para alcançarmos a cura do nosso coração. Você gostou desse vídeo que você acabou de assistir? Então curta, compartilhe e comente. Além disso, inscreva-se no nosso canal. Um detalhe, não deixe de assistir esses vídeos que estão aqui.